E quem também está internado no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, é o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que sofreu um infarto. Vamos de novo falar com a Raquel Sets. Raquel, que informações você tem sobre o ex-prefeito do Rio? Olá, Marcelo. Eduardo Paes está estável, mas segue internado na unidade coronariana e o hospital não divulgou o prazo da alta, aliás, a previsão de alta. Ele sofreu um pequeno infarto do miocárdio na cidade de Campinas, que fica no interior de São Paulo, e aí foi trazido aqui para o Albert Einstein para fazer os procedimentos para desentupimento da artéria. E por enquanto, parece que a cirurgia foi tudo certo e ele passa bem. Marcelo? Obrigado, Raquel.